Opa! É dois pra lá e dois pra cá. Os 10 mandamentos com o amor Para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, Tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos com o amor Para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, Tem que dar aquilo que ela quer. Vem ver o público conversando na paqueira, O seu olhar é dentro do olhar dela. Tem que ter jeitinho de tiro para gostar. Do seu macio para ela se aconchegar. Segundo o pato da leca para avião, O seu avivinho já levando a seu mão. Descerá cheio pra sentir o seu pergunto. Olhe nas outras carreiras e de cima. No quarto dele é caro escurinho. Vem ver o outro mar e o chancãozinho. E o que tu tem que ser com o sapatinho. Presta atenção agora, o susto mandamento. Ela não vai te esquecer, eu só morrer. Evita a dança e sente que ela gostou. Na hora que ela me chante pela cor. Sétimo toque é de fala de paixão. Fala só, pedindo as coisas do coração. Coitando as reis pra ela jurar. E se fiel até a morte te levar. E o novo você diz que vai voltar. Diz que amanhã vai telefonar. E o décimo deixa nas verão. Os dez mandamentos do vapor. Para gostar da vida. Tem que ter carinho. Tem que ter gentilho. Tem que dar aquilo que ela quer. Os dez mandamentos do vapor. Para gostar da vida. Tem que ter carinho. Tem que ter gentilho. Tem que dar aquilo que ela quer. Vamos balançar aí galera. O primeiro todo começa com uma paquera. O seu olhar. O seu olhar. Dentro do olhadão. Tem que ter gentilho. Tem que ter gentilho. O seu macio. Pra ela ser conchegada. Chegou no papo. Para um maravilhão. Suavemente. Já pegando a sua mão. O terceiro é o cheiro. Pra sentir o seu perfume. Olhando as outras. Pra ela sentir o seu perfume. E o quarto. De um quarto para eu ficar no escurinho. Suerou no mar. E ela chancelzinho. E o quinto tem que ser dos sapadinhos. Preste atenção agora. Se o seu mandamento. Ela não vai te esquecer, Eu se apontando. Repita a dança e sente que ela gostou. Na hora que a ela chame de meu avô. Sentiu meu toque e ela em fala de paixão. A aula só pedindo as coisas do coração. Foi na mão cheia e disse pra ela jurar E o cipião até a morte te levar E o dono você disse que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o que é cedo? Porque é só esperar Os três mandamentos do amor Para todos, para uma mulher E que ter carinho, e que ter gentil E que dar aquilo que ela quer Os três mandamentos do amor Para todos, para uma mulher E que ter carinho, e que ter gentil E que dar aquilo que ela quer Segurar pro meu dinheiro em região